Um grande abraço amigos da Rádio Coringão, eu sou Leandro Leite, vamos falar aí do empate do Corinthians diante da Portuguesa no último domingo, o jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o jogo foi lá no Mané Garricha, na Arena Mané Garricha em Brasília, e o Corinthians mais uma vez não apresentou um bom futebol, foi realmente um futebol muito pobre, um time completamente lento, sem nenhuma inspiração, criação zero, e ainda por cima vimos a portuguesa criar algumas oportunidades, se não fosse o Carlos Miguel, a portuguesa poderia ter feito os gols e poderia ter vencido o jogo, é bem verdade, o Corinthians teve poucas oportunidades, foram poucas oportunidades boas, uma do Iorio Alberto e outra do Roger Guedes no primeiro tempo, no segundo tempo, um chute do Roger Guedes, que a bola foi pela rede, do lado de fora, realmente muito pouco, o Corinthians produziu muito pouco, no ataque, o único que tentou alguma coisa foi o Renato Augusto, né, mas aí o Renato Augusto sempre fazia virada de jogo pro Rafael Ramos, que substituiu o Fagner, só que o Rafael Ramos errou todos os cruzamentos, né, e aí a TV até mostrava a frustração do Rafael, do Renato Augusto, porque o Rafael errou tudo, né, contra o São Paulo, por exemplo, o Renato, o Renato deu uma assistência pro Fagner, fez o cruzamento, o Adson fez o gol, né, não tivemos o Fagner, o Fagner acabou fazendo muita falta, o Fagner que volta aí no derby, E outra boa novidade do Corinthians foi o Fausto Vera, né, especialmente no primeiro tempo, no lance do Iorio Alberto, quem fez um bom lance, né, pelo lado direito, foi o Fausto, deu o passe pro Iorio, e que acabou perdendo o gol, né, então o Fausto tendo essa liberdade, né, um pouco mais aí no ataque, pode ser que o Fernando Lázaro coloque o Rony e o Fausto Vera, já que o Rony está num momento melhor que o Duque Heróis, Duque Heróis realmente não está bem nesse começo de temporada, ele recebeu até o lance que ele não conseguiu dominar a bola, e acabou armando o contra-ataque da portuguesa, felizmente a portuguesa não conseguiu aproveitar aí o vacilo do Duque Heróis. Então, realmente, o empate acabou sendo justo, o Corinthians não fez o bom jogo, tem esse problema de jogar fora de casa, agora o próximo compromisso é contra o maior rival na Neoquímica Arena, na próxima quinta-feira, é claro que a expectativa fica de que a equipe, de repente, volte a fazer um bom jogo na Neoquímica Arena, né, com a volta aí do Fagner, e aí o Corinthians com força máxima tem tudo pra fazer um bom jogo e vencer o rival, né, se jogar aí, como jogou contra o Sobernado e contra a portuguesa, aí o Corinthians terá problemas, poderá ter problemas no derby, mas vamos torcer, claro, para que o Corinthians faça um bom jogo e que saia da Neoquímica Arena com a vitória, o que seria, claro, muito importante para a equipe e uma alegria para nós, claro, torcedores do Corinthians, tá bom? Então, um grande abraço a todos e vai, corinthians!